É assim, eu sou brasileiro, não é? Mas é como o que ele tá indo? O saquinho. Miranda é a dupla de zaga, não pensa porque dificilmente termina. Olha o Rodrigues lançando, toque de cabeça, vai que é sua! Eu acho que o resultado foi satisfatório para ver os erros do que o Tite tem que arrumar até o final da Copa do Mundo. Igual o Tite fala, a gente aprende de jogo a jogo para ver quais os erros a gente tem que melhorar. Ah, tem que estar confiante, né? Tem que estar com a bola no pé, você vê que nós perdemos bastante gol aí, né? Aí agora vamos ver o outro jogo, talvez no outro jogo isso seja melhor, né? Não tava ruim não, a equipe não tava ruim, tava boa. Mas infelizmente fomos roubados com aquele empurrão do jogador da Suíça, aí a gente teve que aceitar, porque o próprio juiz aceitou, entendeu? Eu achei que o Brasil foi bem, mas faltou a presença do Neymar, né? O Neymar faltou pra acabar com o jogo, ele que acabava com o jogo e ele faltou, faltou a habilidade dele. Eu acho que com pena, mas eu acho que o Hexa vem ainda, o Hexa vem. E aí E aí E aí